A mais de 200 bilhões de anos atrás, era tudo junto e misturado. Existia apenas um continente, a Pangeia. Mas com o passar do tempo, fui vendo todo aquele monte de terra se separando e, consequentemente, minha família e amigos. Muito triste com aquela situação, criei a Dino Cola. Dino de Dino e cola de cola mesmo. Através dela, pude colar todos os pedaços de terra que haviam se separado e, assim, ter meus amigos e parentes perto de mim. Mas minha cola não durou para sempre, só uns 100 bilhões de anos mesmo. Se você ainda não tem a Dino Cola, faça como os nossos maiores clientes. Torre Eiffel, Torre de Pisa, Cristo Redentor, entre outros. Todos usam a Dino Cola. Compre já a sua. Ligue agora mesmo. 0800 222 333 222 333. Ah, sabe quem não usou a Dino Cola? O Muro de Berlim. Ah, sabe quem não usou a Dino Cola? E agora mesmo. Ah, sabe quem não usou a Dino Cola? Legenda Adriana Zanotto